Bom dia, galera. 6 horas e 45 minutos da manhã, quinta-feira, décimo primeiro dia. Eu vou levantar, vou tomar um banho, banheta e vou sair, correr na corridinha, nada muito absurdo, em jejum. Beleza? Vou fazer meio resumido agora que eu tô meio acordando, nem eu me aguento acordando. Bora lá. Vamos lá naquela corridinha. O tempo tá meia sola aqui, tá bastante nuvens, não tá calor, nem tá frio, tá bom. E vocês vão acompanhar aí o resultado da corrida depois no aplicativo. Bora lá? Fui. Então, galera, concluí agora a minha corrida. Eu fiz 10 quilômetros hoje, quinta-feira. Estamos chegando na reta final. Acabei de empezar. Falta pouquíssimo. Vamos ver se a gente acaba com isso hoje ou amanhã. Ou agora fazer com uma aguinha. Como eu falei inúmeras vezes, quase todos os dias eu falo, que a hidratação é tão importante quanto a prática do exercício. Manter a água circulando no seu corpo, tomar muita água, manter seu organismo limpo é muito importante. Até quando você reduz a injeção de alimentos, né? Se você reduzir a água também, mais uma coisa pra ajudar seu intestino a ficar preso. Então, tomo bastante água pra ajudar as coisas a fluírem. Daqui a pouco mais eu vou almoçar. E hoje de manhã eu não comi nada, né? Fiz o aeróbico em jejum. E a tarde eu vou pro treino de boxe. E vocês vêm comigo. Vou tentar hoje, mais uma vez, ver se tinha alguma coisa. Mas é que na hora do treino, lá na correria, acabo sempre chegando meio atrasado. Vou pro treino e acabo não conseguindo botar o celular pra gravar. Mas é isso aí, vambora. Bem, meus amigos ouvintes do canal RTF, estamos chegando aos últimos episódios da nossa saga. Chegando a final da dieta, hoje o meu almoço aqui, eu fiz aquela corriginha de 10km ali que vocês puderam conferir. O aplicativo, já perguntaram pra mim qual que é o aplicativo que eu uso pra fazer monitoramento também da corrida, ou do meu ciclismo, da minhas atividades pelo aplicativo. É o Runtastic, Runtastic, tá? Runtastic Pro. E eu comprei em tempo aqui, ele ainda era R$2,99. E pagava uma vez só, agora paga por mês. Mas tem a versão gratuita, tem a versão light dele que é muito bom também pra você ter monitoramento. Então vamos pro meu almoço aqui. E eu vou fazer uma dietinha bem... Tô sem apetite. Quando eu pratico bastante exercício, eu fico sem fome. Então eu vou aproveitar isso e vou comer apenas salada verde e uma maçã. Então tá aqui, ó. Olha que camisa animal! Tá em promoção o site da Box School por apenas R$29,90, galera. Essa camisinha é muito massa. Atenção, perigo, lutador. Da hora, né? Então corre lá e garanta já a sua. Mandando um abraço pra galera que sempre está fazendo compras no site www.boxschool.com.br. Eu vou almoçar, vou dar uma descansadinha ali, fazer uma preguicinha na cama e vou pro treino em Balneário Camboriú às 16 horas. Beleza? Vem comigo que é sucesso. Fala aí, galera. Tô indo pro treino agora. Vou dar uma treinadinha ali na academia. E no decorrer eu volto. E eu acho que eu já vou pesar hoje. Eu acabei de fazer o meu peso. Tô no peso. Na real, eu já tô no peso. Mas não sei. Ainda falta alguns dias pra encerrarmos aí os 14 dias. Não sei se a gente encerra por aí o vlog ou mantém ele por mais um tempo. Mas eu já tô no peso que eu tinha me comprometido com vocês. Eu já tô com uns 75 quilos que eu tinha me comprometido nos 14 dias, mesmo antes do prazo. Mas ontem à noite eu já tava no peso. Ontem e ontem eu já tava faltando um pouquinho. Ontem eu tava ali. Hoje da manhã eu acordei no peso. Tomei muita água, treinei, corri 10 quilômetros, me reidratei, almocei. E tô me mantendo nessa faixa de peso dos 75 quilos, 76, 75, que acordando, acordando e até 75. Um quilo de variação é o normalzinho ali. Então é isso aí. Eu vou ir pro treino. Na volta eu vou fazer uma aferiçãozinha na balança. Tomar um pouco de água e comer. Bora! Então é isso aí, galera. Tô indo pra casa aqui. Dirigindo a minha máquina mistério. Enfim, mais um treininho. Olha a carismia agora. Vou jantar, vou comer alguma coisa e vai me pesar. E então amanhã será o décimo segundo dia. Esse, não é? Esse é o décimo primeiro. Fica-feira. Sexta, décimo segundo. Sábado, décimo terceiro. Domingo, décimo quarto. Exato, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que vamos encerrar por aí. Então vai ser oito quilos em onze dias. Muito bom. E sabe, amanhã eu faço um corte de peso por desidratação só pra fins de informação de vocês. O que vocês acham? Comenta, por favor. Comenta. Tô eu aqui falando e errei a rua de casa. Vou ter que fazer a volta aqui. É, eu entrei e errei a rua de casa. Olha que não. Então, eu olhei, vou jetar, vou filmar aquela viajantinha pra vocês. E, mais uma vez, não vai ter novidade nenhuma, tá? Talvez eu faça, sei lá, eu tô sem apetite. Quando eu treino bem, eu fico sem apetite. Quando eu corri bem, corri legal, eu acabei de letar de comer aqui no almoço com maçã e salada verde. E, agora, como eu treinei legal, fiz uma academiazinha legal, me exercitei bem. E, meu filho da puta, cheiro de pizza. Pô, vou até baixar aqui porque eu não vou fazer o merchan da pizzaria aqui. Baixa, baixa. Pô, tem a pizzaria atrás de mim, aqui na esquina de trás da minha casa. Fila da mãe. Nunca comi ali, mas, enfim, eu já falei uma vez que um dos melhores temperos que tem é a fome, é sensacional. Então, tô indo pra casa agora, voltando. E comi aquela maçãzinha e salada verde no almoço. Mas acabou o alface em casa ali. Acabou a minha salada verde. Vou ver se eu refogo um brócolis com cebola. Enfim, o que quer que eu venha inventar eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? Tô chegando aqui na minha humilde residência. E olha quem que tá aqui. Olha quem que tá ali. É o cassouro do pai. Cadê o cassouro? Dá oi, filha. Dá oi, o pai chegou. O pai chegou. Dá pra mostrar o cassouro. Então tá, é isso aí. Falou, valeu, tchau. Fala, galera. Comendo e me alimentando a calma, subindo um pouquinho. E eu vou pesar agora como a nossa pesagem final. Oito quilos em onze dias. Beleza, galera? Hoje é noite pra rolar a live oficial do canal. No caso, hoje, sexta-feira. A gente vai fazer uma livezinha. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E vou checar aqui pra vocês o peso. Eu tô aqui no banheiro. Estou despido já pra mostrar o mínimo de peso possível. E vocês conferem aí comigo. Aí dá a balança. Aqui tô eu, ó. Vamos lá. Subindo. 85 quilos e 100 gramas. Mais uma vez. Exatamente 85 quilos e 100 gramas. Levando em consideração que agora são umas 11 horas da noite. Eu já jantei. Vou dormir. Agora vou tomar um banho e vou dormir. Tô aqui no banheiro da minha casa. Então, como nós começamos com 93 quilos e 200, teriam sido aí 8 quilos e 100 gramas em 11 dias. Beleza, galera? Então, eu cumpri com o que eu me propus, né? Os 8 quilos em 14 dias e em 11 dias. Então, sem mais delongas, vamos dando fim aos nossos vlogs aqui do corte de peso. Beleza, galera? Agora voltamos aos nossos vídeos semanais, naturalmente, como sempre. falando apenas sobre tutoriais de luta, sobre técnicas, RTF Spy, RTF Canilado, ou RTF que você já tá acostumado, né? Como eu falei já anteriormente, o RTF não vai virar um canal de vlog. Foi só essa vez aí que nós mostramos algumas coisinhas. Beleza? Nós vamos voltar futuramente no assunto de corte de peso pra luta, mostrando o corte de peso quando eu voltar a lutar. Beleza, galera? Obrigado pela parceria de todo mundo que comentou, fez parte diretamente ou indiretamente desse corte de peso. Por hoje eu vou ficando por aqui. Por esta semana nós vamos ficando por aqui. E eu vejo você semana que vem. Por hoje é só. E até a próxima. Não deixe de dar um confere lá em www.boxesco.co.br. A gente precisa decidir a barra. Corre lá. Música